Olha, Valdemir Costa trata-se de uma boa notícia para a cultura em Rondonópolis, o primeiro festival estudantil de teatro que já começou com várias apresentações realizadas em nossa cidade e segue até a próxima quinta-feira. Eu estou ao lado do Maurílio Fagundes, que é o gerente do Centro Cultural, que fala desta importante iniciativa para a cultura em nossa cidade. Maurílio, são três dias com apresentações de manhã, à tarde, na quarta-feira, apresentações até à noite. Sim, nossa programação é terça, quarta e quinta-feira, nos períodos matutino e vespertino. E na quarta-feira nós temos também uma programação noturna, que também temos uma oficina com a Tatiana, da Companhia Pessoal de Teatro, lá de Cuiabá, que vai vir aqui dessa oficina na quarta-feira à noite. As apresentações são abertas à população? Abertas para toda a comunidade. A gente aproveita para convidar quem quiser vir aqui no Centro Cultural assistir os nossos espetáculos, os nossos artistas. É aberto para toda a comunidade. E são apresentações que estarão sendo feitas por crianças das escolas de nossa cidade? Sim, a grande maioria dos atores são crianças das escolas, entidades, nós temos aqui a Fundação André Marge, nós vamos ter a apresentação do Centro de Reabilitação Luiz Braille também. Então está aí o convite lançado, né? Começou na terça-feira, tem na quarta e na quinta-feira. Sim, está todo mundo convidado. Vem aqui prestigiar os nossos grandes atores e nossos futuros grandes atores. Cuidado que a cuca é malvada, se fica irritada, a cuca é zangada, cuidado com ela. A cuca é madeira, se fica zangada, a cuca é nada, cuidado com ela.